Não gostou, não gostou, não gostou e reclama. Agora, estribada em quê você reclama? Estribada em quê? No fato de ser a maior atriz do Brasil, é isso? Olha, eu não sou a maior atriz do Brasil. É, é, não fica tirando o corpo por fora não, porque é. Sabe o que eu gostaria? Sabe? Sabe? Diga, fala, diga, diz o que é. Eu gostaria de poder me transformar em 50 personagens diferentes como você faz e te dizer uma verdadezinha que tá aqui, ó. Tá aí, então fala, tá? Quer falar, fala. Você me irrita com essa sua disciplina. Ah, eu é que sou disciplinado. Seu profissionalismo me torra. E o seu? Você pensa que não me apurrinha? E vamos descendo o tom de voz, vamos descendo o tom de voz. Que eu não vou ficar escutando seus gritinhos só porque você é uma... É uma o quê? É uma professora de nós todos. Professora? Quem fala que é, meu filho.